Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da válvula de alto fluxo, de fluxo direto. Pessoal, essa aqui é a nossa válvula, produção nossa. Existe outro fabricante, é claro, mas essa é a original nossa, para nossas armas e é uma válvula que tem muita força. Essa é uma válvula que já vem sendo trabalhada há muitos anos, não é uma válvula nova para a gente chegar nesse produto aqui. Então essa válvula aqui vem desde a primeira caçadora, a gente vem melhorando, 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 até chegar no ponto dessa válvula. Essa válvula é uma válvula que você pode usar 4,5 até no 9mm, trocando apenas o percursor. É uma válvula que te dá muita, muita força. No 9mm, por exemplo, se você utilizar ela lá com 200 bar, só você nem precisa colocar 300. Com 200 bar, com chumbo de 70 grains, 80 grains, por exemplo, num cano de 12 polegadas, 12, ela chega a 180 joules, tá? 180 joules. Com um cano de 20 polegadas, por exemplo, ela vai a 210, 210, eu já cheguei até 240 joules com ela com estabilidade, tá? Você consegue ter muito tiro com um cilindro desse de 500 cc. Você quer um cilindro de 500 cc. Você consegue muito, muito tiro com um cilindro de 500 cc, bem regulados, com muita potência. Então, essa é uma válvula que eu indico para quem quer só potência. Só potência. Por quê? Porque essa válvula, você precisa trabalhar com uma pancada no martelo, na válvula bem grande. Então, você vai ter que tirar só em alta potência. Em baixa potência, ela não abre a válvula o suficiente para dar força, tá? Então, você tem que dar só pancadona. Então, essa válvula nossa, que a gente trabalha aqui hoje, é uma válvula de alta potência, no qual você pode usar em qualquer calibre. Mas, é só pancadão. É para quem quer só pancada. Se você quer regularidade, é válvula reguladora. Se você quer pancadão, é a válvula de alto fluxo, tá? Com o tempo, você vai ver, para quem decide por essa válvula, mais cedo ou mais tarde, você vai para uma válvula reguladora, porque os tiros ficam mais constantes, ficam mais estabilizados, você tem mais precisão. Agora, quem atira em curta distância, você, por exemplo, 15, 25 metros e quer força, é essa válvula aqui, tá? Você nunca vai ter a precisão de uma válvula reguladora, mas se você vai ter pancada, você vai. Pancada bruta. Então, recomendação da válvula nossa, é para quem quer pancada, para quem quer força, e não se incomoda em perder um pouco de precisão, tá? Então, essa aí é a recomendação nossa da válvula de alto fluxo. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima!